Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos do quarto ano, né? Nossos quartos anos aí da cidade-feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirti e hoje nós teremos aula de Matemática e Ciências Humanas. Vamos para a aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre micro-organismos e doenças. Como vocês puderam e podem observar através dessa imagem, já dá para saber mais ou menos sobre o que a gente vai falar, né? Sobre o que a gente vai estudar. E, para começar, eu trouxe aqui um vídeo para vocês. Vamos assistir? A dengue é um dos principais problemas da saúde pública no mundo. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que 2,5 bilhões de pessoas, dois quintos da população mundial, estão sob o risco de contrair a dengue e que ocorre anualmente cerca de 50 milhões de casos. Deste total, cerca de 550 mil necessitam de hospitalização e pelo menos 20 mil morrem em consequência da doença. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Seu ciclo reprodutivo se inicia com a deposição de ovos que necessitam de água para o seu desenvolvimento. Por isso, temos que adotar os seguintes procedimentos. Colocar areia no prato de vasos e plantas. Remover folhas e tudo que possa impedir a água de escoar pelas calhas. Manter a lixeira e a caixa d'água sempre fechadas. Entregar pneus velhos a serviços de limpeza urbana. Jogar fora objetos que possam acumular água. Após a deposição, os ovos se transformam em larvas, pulpas e, por fim, em mosquitos adultos. Contrariando o senso comum, não são todos os mosquitos que transmitem a doença, pois o macho da espécie é herbívoro. E somente a fêmea é hematófaga, isto é, se alimenta de sangue, pois necessita deste para produzir seus ovos. Ao picar uma pessoa com dengue, o mosquito passa a carregar o vírus, tornando-se disseminador da doença. Cinco dias após esta picada, a pessoa começa a apresentar os sintomas da dengue, que podem ser dor de cabeça, febre e manchas vermelhas pelo corpo. Porém, somente o médico poderá examinar e diagnosticar se esses sintomas correspondem a um caso de dengue. Por isso, deve-se procurá-lo imediatamente e evitar a automedicação. Seja responsável! Contribua a manter os ambientes livres do mosquito, tanto na sua casa quanto no trabalho. é importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Faça a sua parte! Cobre dos seus vizinhos e do poder público ações contra o mosquito da dengue. Combater a dengue é um dever de todos! Que mosquito é esse? O Aedes aegypti, né? Menor do que os mosquitos comuns, ele é preto, com listas brancas no tronco, na cabeça e nas pernas. Suas asas são translúcidas e o ruído que produzem é praticamente inaudível ao ser humano. Ou seja, o ser humano praticamente não consegue ouvir o ruído que esse animalzinho ele costuma fazer, né? Ele é muito pequenininho, ele é mais pequenininho que os mosquitos que a gente vê aí comumente, né? Ele é preto, possui listas brancas no tronco, na cabeça e nas pernas. Então, devido a essas características, é mais fácil de se identificar se se trata ou não de uma Aedes aegypti, certo? As doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, elas também são conhecidas doenças como doenças flavírus, certo? Além da dengue que a gente viu logo no início, né? Essa doença que é uma das doenças mais perigosas causadas por esse mosquitinho aí, que já é conhecida, nós temos outras doenças, outras duas, né? Que são tipos de febre que tem chamado também a atenção nos últimos anos, que seriam quais? A chikungunya e a zika, certo? A dengue, ela é sem dúvida a mais grave entre as três doenças. Ela causa febre de dois a sete dias, náuseas, vômitos, erupções cutâneas, né? Aquelas manchas vermelhas na pele e também vai causar dor muscular, dor nas articulações, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, pontos vermelhos pelo corpo ou prova de laço positiva e diminuição na taxa sanguínea, né? Leucócitos, no caso da nossa imunidade, ela fica bem abalada, certo? E em casos mais graves ainda, essa dengue, ela pode provocar hemorragias que podem levar a pessoa até a morte. O período de incubação, geralmente aí do vírus, né? Na pessoa é de cinco a seis dias. Já a chikungunya, que também é outra doença aí causada, transmitida, vamos dizer assim, pelo Aids aegipe, é interessante a gente lembrar que quem transmite esse tipo de doença é a fêmea, certo? É a fêmea do mosquito, sendo que ela esteja carregando aí este vírus, porque ela pode não estar com o vírus, né? Ela passa a estar com o vírus quando ela fica com uma pessoa que está contaminada aí pela dengue. O macho, ele se alimenta de frutas, né? Então ele não é hematófago, né? Ele não se alimenta de sangue, então quem fica somente a fêmea, certo? A chikungunya, ela também causa febre no início, uma febre que vai aí acima de 38 graus Celsius, mais ou menos 38,5 graus Celsius. Vai causar dor nas articulações, vai causar aí o artrite, né? Que é intensa aí de início agudo. E alguns sintomas da chikungunya, ela dura em torno de duas semanas, mas as dores das articulações, elas podem permanecer aí por vários meses. Por isso que é comum a gente ver algumas pessoas que tiveram chikungunya, elas já se curaram aí do vírus da chikungunya, porém essas dores permanecem por um longo período. São dores insuportáveis, né? As articulações, nos locais das articulações, como por exemplo aqui no cotovelo, no joelho, fica tudo muito inchado, certo, gente? Casos de mortes relacionados à chikungunya são muito raros, mas a doença, em virtude da persistência dessa dor que vai se alongando aí por meses, ela afeta demais a qualidade da vida do paciente. E o período de incubação desse tipo de doença é de dois a doze dias, certo? E nós vamos falar também sobre, mais um pouquinho aí sobre a dengue, sobre chikungunya, vamos falar com o vírus, né? O vírus que causa a zika, que é outra doença que é transmitida através do Aedes aegypti, lembrando que a Aedes aegypti é um tipo de vetor, ele carrega o vírus, ele transfere esse vírus pra outra pessoa, certo? Ele não é o agente infeccioso, o agente infeccioso é o vírus que provoca a dengue, é o vírus que provoca a chikungunya, é o vírus que provoca a zika, né? Que está relacionada com a síndrome de Guillain-Barre, também que é bem perigoso aí. Nesse caso, a zika já vai ser uma doença autoimune, em que o sistema imunológico vai atacar o próprio sistema nervoso, que vai levar a inflamação dos nervos, vai provocar a fraqueza muscular. Recentemente, a febre também foi associada à microcefalia em bebês, que é quando você vê um bebê onde a região do cérebro ela é bem pequenininha, certo? Então, chamado de microcefalia. E vamos aí aprofundar mais sobre esses assuntos. O macho, como qualquer espécie, alimenta-se exclusivamente da fêmea, como a gente viu. A fêmea, no entanto, ela é hematófaga, né? Ela se alimenta do sangue e ela necessita desse sangue pra que os seus ovos, eles possam amadurecer. Esses ovos que eles são depositados separadamente nas paredes internas dos objetos próximos a quê? Às superfícies de água limpa. Tem que se ter água limpa e parada, né? Um ovo vai demorar aí de sete a dez dias pra virar um mosquito adulto. Aí nós temos aqui os ovos, né? Quando os ovos se encontram em meio aquoso, ocorre o processo de incubação em que pode durar alguns dias e podem durar até meses, certo? Depois desses ovos, eles vão ser transformados aí em larva. As larvas, elas vão viver dentro da água, vão se converter em pulpas em apenas cinco dias. Aí nós temos aqui a pulpa. As pulpas, elas vivem aí na água e demoram de dois a alguns dias para se transformarem em mosquitos adultos, né? Com capacidade de voar. E aí, se transforma aí, no caso, há dez dias, em dez dias nós temos aí um mosquito adulto. Esses mosquitos adultos aí, fêmeas, vão depositar seus ovos em qualquer recipiente que contenha água limpa, certo? E parada. E o que que esse mosquitinho tão pequeno ele pode causar? Ele pode causar os três tipos de doenças que a gente já falou inicialmente. São dengue, zika e chikungunya, né? Esses são os três tipos de doença que este mosquitinho, ele pode transmitir. Lembrando que ele é o transmissor da doença. O agente etiológico, aquele causador da doença é o vírus, certo? São doenças, as três doenças aí são doenças causadas por vírus que são transmitidas através do mosquito Aedes aegypti. Dengue, sai fora! Aqui não é a sua praia. O que que seria a dengue? Como a gente viu no início, a dengue ela é uma doença infecciosa, febril, aguda causada por um vírus. Das três doenças, ela é uma das doenças mais perigosas, né? Os sintomas que vão estar presentes aí pra gente identificar se trata de uma dengue seria febre alta, dor nos olhos, dor de cabeça, dores nas articulações, falta de apetite e manchas vermelhas na pele. Essas são sintomas mais comuns aí da dengue, mas também a dengue hemorrágica, que é uma forma mais perigosa da doença, onde vai causar confusão mental, vai causar sangramento pelo nariz e gengiva, olhos vermelhos, vômitos persistentes, agitação e sonolência e urina com sangue, né? É a dengue hemorrágica que é muito perigosa e pode até causar a morte. E a zika? A zika é outro tipo de doença que é causada, que é transmitida aí pelo Aedes aegypti, certo? Trata-se de um vírus da família praviridais, certo? Gênero favivírus, como a gente viu no início, transmitida principalmente pela picada no mosquito Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue e também da febre amarela. Por isso se diz que onde há dengue pode também haver zika e pode também haver ticungunya, né? Uma vez que os três tipos de vírus são causados pelo, são transmitidos, vamos dizer assim, pelo mesmo vetor, certo? E fazem parte, os vírus fazem parte de uma mesma família. Como acontece a transmissão? A mais óbvia forma de transmissão é por meio da picada do mosquito, mas ela também pode ocorrer nas seguintes situações, de pessoa pra pessoa por meio do contato sexual, vaginal, oral, anal, transfusão ou doação de sanguínea também pode acontecer a contaminação. Transplante de órgão, sendo que essa pessoa que, de quem foi retirada esse órgão, esteja aí contaminada pelo vírus, né? Transmissão vertical pode acontecer da mãe para o feto durante a gestação, que é uma das formas mais graves aí da doença durante a gestação, uma vez que nós podemos ter um filho aí, no caso das mulheres, né? Se contaminados durante a gestação, um filho com a microcefalia. E quais os sintomas comuns dessa doença? Febre, palidez e manchas pelo corpo, dores nas articulações, dor de cabeça, diarreia e olhos vermelhos. E a chikungunya? A chikungunya é outro tipo de doença que é causado pelo vírus da mesma família, né? Flavivírus, né? E é transmitida pelo mosquito também, a Aedes aegypti. Mas o que que é a chikungunya? A chikungunya é uma doença que ela é transmitida por um vírus, assim como as outras também, dengue e zika. A transmissão da chikungunya é por meio desse mosquito, a Aedes aegypti, ele é aí o vetor da doença nos ambientes urbanos, uma vez que a pessoa e a pessoa teve chikungunya, ela não apresentará novamente a doença, ela vai pegar apenas uma vez em toda a sua vida, porque terá desenvolvido a resistência ao vírus, né? E aqui a gente tem umas imagens que retratam em alguns dos sintomas dessa doença, né? Os olhos aí vermelhos, nós vamos ter dores nas articulações que vai causar inchados nas articulações, a gente pode comparar aqui uma mão e outra, né? Aqui os dedinhos, né? As articulações aí presentes nos dedos, os pés inchados. Os sintomas mais comuns, então, dessa doença seria febre alta, conjuntivite, dor de cabeça, dor muscular, manchas vermelhas na pele, dores intensas nas articulações. E o que as pessoas utilizam mais aí para comparar com as outras, né? Doenças zika e a dengue, nesse caso, seria essas dores intensas nas articulações, que são bem mais intensas do que a zika e do que a dengue, né? E uma vez que essa doença também, embora você pode se curar em algum tempo, né? Você vai se curar durante um tempo, mas essas dores podem se alongar e durante meses você sentir essas dores nas articulações. que são bastante intensas. Então, vamos aprender a diferenciar esses três tipos de doenças que são causadas aí pelo vírus, né? Onde a gente tem como vetor o mosquito da dengue, o mosquito Aedes aegypti. Então, vamos lá. Aqui a gente tem os principais sintomas, certo? E vamos falar sobre a dengue, chikungunya e zika. A febre. A febre na dengue, né? Quando você está contaminado aí pelo vírus da dengue, sempre vai estar presente e ela vai ser alta e de início imediato. Já na chikungunya, quase sempre presente também e alta e de início imediato. No caso da zika, ela pode estar presente ou não. E quando ela está presente, ela vai estar presente de forma baixa. Já no caso da artralgia, né? Que são as dores nas articulações. Na dengue, quase sempre vai estar presente e as dores são moderadas, né? São ali mais ou menos intensas. Já na chikungunya, vai estar presente em 90% dos casos. Na maioria dos casos, vai estar presente e as dores são intensas. Já no caso da zika, pode estar presente ou não e são dores mais leves. Então assim, mediana, em caso de dengue, na zika, dores leves e na chikungunya, nós vamos ter dores muito intensas. Já o resto cutâneo, ou seja, as manchas vermelhas na pele, na dengue, ela pode estar presente ou não. Na chikungunya, pode estar presente e se manifesta nas primeiras 48 horas. Normalmente vai ser a partir então do segundo dia. Já no caso da zika, quase sempre está presente e vai se manifestar nas primeiras 24 horas. O frurido, ou chamado também de coceira, na dengue, pode estar presente de forma leve. Na chikungunya, em 50% a 80% dos casos, também vai estar presente, porém de forma leve. E na zika, pode estar presente e vai de leve a intensa aí essas coceiras, certo? A vermelhidão nos olhos, na dengue, não está presente. Na chikungunya, pode estar presente e na zika também pode estar presente. Então, se você apresentou vermelhidão nos olhos, ou é chikungunya ou é zika, porque em casos de dengue, nós não vamos apresentar aí esses sintomas, certo? Não seja você a próxima vítima. Então, o que a gente deve fazer para que a gente não seja a próxima vítima da dengue? Precisamos ter alguns comportamentos aí que vão de encontro à prevenção contra a doença. Que comportamentos são esses? Tampe os tôneis, né, das caixas d'água, de caixas d'água. Mantenha as calhas sempre limpas, uma vez que se elas estiverem entupidas ali, pode acumular água. Deixe garrafas sempre viradas. Coloque areia nos vasos de plantas. Retire sempre a água dos pneus, porque ali pode ser um local propício ao desenvolvimento aí do mosquito. E mantenha as lixeiras bem fechadas. Para a gente entender um pouquinho melhor aí, né? Sobre o Aedes aegypti e sobre essas doenças dengue, zika e chikungunya, que são as doenças transmitidas por esse musquitinho tão pequenininho, mas tão malvado, a gente vai ver aí um vídeo, certo? Vamos assistir? Existem muitos vírus que podem infectar os seres humanos, e isso pode ser muito alarmante, principalmente quando eles causam grandes danos ou se disseminam rapidamente na população. Esse é o caso do vírus da dengue, da febre zika e da chikungunya. Esses vírus são arbovírus. Isso significa que sua transmissão é feita por artrópodes, em especial mosquitos. Isso não quer dizer que o mosquito é portador natural dos vírus, mas sim que ele os carrega. Podemos então chamar esses organismos, como os mosquitos, de vetores, pois o que eles fazem é transportar os vírus que causam doenças, como a dengue, a febre zika, chikungunya, febre amarela e encefalite, por exemplo. A transmissão ocorre quando o mosquito vetor carrega o vírus de uma pessoa infectada para a outra. Isso ocorre porque o mosquito fêmea precisa de sangue para gerar a sua prole, sendo esse sangue obtido de outros hospedeiros, como os seres humanos. Ela encontra a fonte de sangue ideal através de compostos químicos, como dióxido de carbono, amônia e ácido lático, que nós e outros organismos liberamos. Diferentemente da maioria dos arbovírus, o vírus da zika, dengue e chikungunya se multiplicam em grande escala devido à alta adaptabilidade ao organismo humano, sendo capazes de infectar outros mosquitos. Então, quando a fêmea do mosquito fica um hospedeiro humano infectado, ela adquire o vírus. Essa transmissão geralmente ocorre na primeira semana de infecção, já que é nesse período que o vírus está presente na corrente sanguínea, passando então a ser portadora do vírus. Quando o mosquito portador do vírus fica uma pessoa sadia, ele o transmite para o hospedeiro humano. Isso ocorre porque a probócide do mosquito penetra a epiderme, que é a camada protetora contra agentes infecciosos externos, permitindo que o vírus acesse a derme. Uma vez dentro do organismo, os vírus atuam infectando as células humanas através de receptores específicos de membrana, que reconhecem a cápsula viral, permitindo que o vírus libere o seu material genético dentro das células do hospedeiro. Onde o material genético viral vai se multiplicando, formando novas partículas virais. Após diversos ciclos de replicação, as partículas virais resultantes rompem a membrana celular, sendo liberados, podendo infectar outras células. Uma vez infectada, a pessoa pode apresentar diversos sintomas, muitas vezes comuns entre a dengue, a zika e a chikungunya, como febre alta e dores de cabeça, sonolência e fadiga, vermelhidão e dor atrás dos olhos, falta de apetite, náuseas e vômitos, manchas vermelhas na pele e dores musculares e nas articulações. No Nordeste do Brasil, em 2015, houve um surto de zika vírus que coincidiu com o aumento de cerca de 20 vezes nos casos de microcefalia, que consiste numa má formação congênita do cérebro e da cabeça do bebê, fazendo com que ele nasça com um céfalo anormalmente pequeno. Devido a essa coincidência, foi cogitada uma relação entre o vírus da zika e o aumento de casos de microcefalia. Isso porque foi verificada a presença do vírus no tecido nervoso dos bebês e a infecção através da placenta da mãe. No entanto, novos estudos estão sendo feitos para verificar se realmente existe uma relação entre a infecção pelo vírus e a microcefalia, que pode ser causada por diversos outros fatores. Essas doenças são transmitidas por mosquitos do gênero Aedes. Esses mosquitos podem picar durante a noite, mas são mais ativos durante o dia. Esses mosquitos são originalmente do Egito e foram trazidos para a América do Sul em embarcações. Para se desenvolverem, os ovos do Aedes aegypti precisam de água parada, onde após serem ovopositados pela fêmea, passam por quatro estágios larvais até se tornarem pulpa e finalmente um mosquito adulto, que logo ao nascer estará apto para reprodução. Como prevenção à infecção pelos vírus transportados por esses mosquitos, a melhor opção é não deixar água parada, evitando assim a proliferação desses insetos, uma vez que esses focos de água parada são os seus criadouros. Bom, gente, como a gente pôde ver as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, as mais comuns aí, né? Uma vez que esse mosquito é o transmissor de doenças virais, que são chamadas arbovirose, certo? Dentre as doenças mais comuns desse grupo, nós temos a dengue, zika e chikungunya, que são as doenças que mais se destacam. Mas existem sim outras arboviroses que são transmitidas pelo Aedes aegypti, como é o caso do vírus da febre amarela, né? Porém, no entanto, até o momento, a circulação desse vírus ocorre, no caso do vírus da febre amarela, ocorre estritamente aí em áreas silvestres, onde há outras espécies de mosquitos transmissores, certo? A dengue é uma manifestação, as manifestações clínicas que se manifestam aí, né? As formas, os sintomas que se manifestam quando você apresenta esse vírus, essa doença, né? Que é causada pelo vírus, seriam febre alta, dor de cabeça, né? Dor também atrás dos olhos, diarreia, dores musculares, manchas vermelhas pelo corpo, dentre outros sintomas aí. E elas podem ser sintomas mais leves. Algumas pessoas são até assintomáticas, certo? Pode ter casos graves e até fatais também. E as pessoas de idade mais avançadas, idosas, eles apresentam o maior risco de desenvolver o caso mais grave da doença, que no caso seria a dengue hemorrágica, né? E pode causar complicações que pode levar a pessoa até mesmo ao óbito, à morte. A febre chikungunya, né? Nós temos outros dois tipos de febre, que seria a chikungunya e o zika. A febre chikungunya também é uma arbovirose, que ela é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, né? Ela causa alguns sintomas que se assemelham aí à dengue também. Porém, entre a chikungunya e a dengue, isso a gente vai ver de mais diferente, seria as dores intensas nas articulações que estão presentes aí na chikungunya. E a gente também vai ter os olhos, né? Os olhos ficam vermelhos, certo? E alguns pacientes aí podem apresentar essas dores aí intensas durante meses após a doença. Temos a zika. A zika que é uma doença causada por vírus transmitidos principalmente aí pela fêmea do mosquito Aedes aegypti. O vírus, ele começou a circular no Brasil mais ou menos em abril de 2015, após a confirmação aí de exames laboratoriais de pacientes, que inclusive aconteceu em Camassari, na Bahia, certo? E pode haver outros tipos de transmissão do vírus da dengue, além da picada da fêmea, né? Pode sim, como por exemplo, a transfusão de sangue, certo? De órgão também pode acontecer, mas a forma mais comum aí seria a picada do mosquito, certo? Bom, gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Pegue seu percurso pedagógico, realize a atividade com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser devolvidas às escolas de vocês, certo? Um beijo no coração de cada um de vocês e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.